E aí, camelos e camelas, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Por que tá tudo ótimo? Então, o que tá acontecendo? Ontem eu abri uma caixinha de botão lá no meu perfil para saber exatamente o que você, camelo, o que você, camela, gostaria de receber de conteúdo da minha parte. Muita gente falou dica, palavra, evangelismo, enfim, várias coisas. Mas uma das mais interessantes, que mais deu um insight aqui na minha cabeça, foi esse daqui. A reação dos vídeos do camelo nos campuris. Acontece que eu já tô indo em vários campuris agora, graças a vocês. Acontece que eu tô indo nos campuris graças a vocês, né? Porque eu tô me apoiando muito. E daí, o que acontece? A galera vem falando dos memes dos campuris antigos. E eu fico apoiando. Tipo... Então, eu procurei um dos memes mais memeiros, mais famosos, um dos mais engraçados aqui, pra reagir hoje com vocês. Então, fica nessa reação aqui, que vale a pena. E pra enxergar melhor, eu vou colocar minha cara bem pertinho aqui de vocês. E pra ouvir também. Então, vamos lá. Coloquem seus fones. Estão preparados para as reações? Vamos ver no que vai dar esse vídeo aqui. Esse daqui é um vídeo há três anos, que foi num campuris lá da Bahia. Três anos faz muito tempo, gente. Então, vamos ver como é que foi. Cara, essa... Deu um segundo de vídeo e eu já preciso reagir. Isso aqui é muito emocionante, gente. Sério. Quando a gente vê a galera naquela arquibancada ou no chão, todo mundo gritando e louvando a Deus, é maravilhoso. Por acaso, se você não é um desbravador, eu te diria pra entrar nos desbravadores pra você viver isso aqui. Que isso aqui é único, gente. Ah, e outra coisa, aproveitando já que tá o arroba aqui do caminhão da agulha, não deixem de se inscrever lá no nosso Instagram. Se inscrever no nosso Instagram não, né? Segue lá no Instagram pra conhecer mais um pouquinho da gente. A gente tem novos participantes. Uma menina bem bonita, que canta muito bem. Vocês vão conhecer. Tem também um cara que é muito engraçado. Que ele entende tudo de psicologia. E tem um pastor muito maneiro também, que viaja aí pelo mundo. Evangelizando a galera. Vocês vão gostar do caminhão da agulha lá no Instagram. Ele tem uns trechinhos de várias coisas legais pra vocês. Peraí, peraí. Impossível. Era um muito. Que isso. Não, mas é saudável. Eles são saudáveis. Nada a ver. Capaz. Se acha. Tá, galera. Vocês pediram e finalmente eu vou lançar os vídeos do Campori da AB. Eu tô aqui no Gain, na divisão sul-americana. Tô sem tempo nenhum pra gravar o vídeo. Mas, gente, vocês pediram tanto, vocês tiram tanto no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, Facebook. Aonde deu pra lançar logo esse vídeo. Então, eu vou reagir aos vídeos do Campori. Vamos lá. Tô aqui com a conversa nova do Felicity Play. É uma reação... Não, calma. É a reação da reação. Caraca, gente. É a reação da reação. Nossa. Se você ainda não conhece o Felicity Play... Verdade. Se você ainda não conhece o Felicity Play, a gente também tá lá no Felicity Play. E o Felicity Play é uma plataforma de stream. Olha que chique. Stream. Com séries, filmes, enfim. Vários conteúdos legais pra que você, que é cristão, possa ver algo que não vá deturpar o seu caráter, tá? Então, vale muito a pena. E aí, link na descrição. Bem, foi nesse Campori que surgiu a lenda... Meu nome é Cauã. Meu nome é Cauã. E tudo começou com esse News. Todo mundo fala do meu nome é Cauã. Todo mundo chega e é meu nome é Cauã. Agora eu vou entender. Número 1. Então, veja aí o News número 1. Estamos aqui. Sim. Camelo. Na agulha. É. 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 Paulo Cabeludo. Ai, gente. Será que ele tá ficando calvo? Eu não sei. Mas no último Campori falaram que o Igor tava ficando calvo. Enfim, de acordo com os memes da internet, aí ser calvo é bom. Estamos aqui no Campori... Estamos aqui no Campori vencedores e agora a gente vai sair por aí pra entrevistar alguns desbravadores. E vamos ver no que é que dá, meu irmão. Então, bora lá. Estamos aqui com o clube... Parabéns! Quem foi mesmo que chegou primeiro no Brasil mesmo? Estômago Colombo. Então. E aí, quando ele... Tá... Tá certo. Chegou e ele fez o quê? Descobriu. Com a expectativa aí. Tem um menino que ele falou que o avô dele era... Era o Cabral. Vocês lembram disso? Muita chuva, mas Deus tem a abençoada que não choveu, viu? Aqui, aqui especificamente, nessa área não choveu. Mentira! Vai ser bem, né? Vai ser bem, né? A moça é muito feliz. É uma tatuática com muita emoção. É uma tatuática com muita emoção. Nesse salquete, não tem como não ficar desse jeito aqui. Você suor, é parceiro? Ou você bebe água muito rápido, velho? Pera aí, parceiro. Eu já tava lá. Ele já apareceu no cabelo e na agulha. Ele fez 25 flexões. 20 flexões, não foi? E agora ele disse que vai fazer 25. 5 a mais. E agora, bora lá. Quero ver. Consegue. Consegue. Bem, eu não consigo fazer duas. E eu tô fitness, viu? Eu tô tentando ser fitness. Não sei. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo pra encontrar mais força. Mas não desista, Brock. Você consegue. Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, garoto. Você consegue. Dá o melhor de si. Tá doendo. Eu sei que está. Mas continue. Agora é só o coração. Não pode parar, Brock. Vamos lá. Você consegue. Vamos lá. Continue. Dá o melhor de si. É só o coração agora. Não para não. Vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Vai, Brock. Pessoal, o camelo da agulha tá aqui, ó. Ele tá bem ali tirando foto. Tá gravando. Tá gravando? O cara vai conseguir um rádio, não. O Paulo, ele é fazer perguntas inconvenientes, assim. Ele é o tio do churrasco. Ele é o tio que pergunta se é pra ver ou pra comer. E ele faz isso. Pra que perguntar assim? Às vezes é difícil. Olha aí, ó. A cara de triste do menino. Felizmente. Sério, bom. Não é possível. É disponível aí. Tem 21 anos. Faço faculdade. Faço faculdade. Gente, faz três. Será que esse menino... Será que esse menino... Tá solteiro ou tá casado? Ah, não. Esse cara... Espera aí. Espera que eu pegava o meu celular. Volta, volta, volta. Volta. Felizmente. Não é possível. Sério, não é possível. Não é possível. Tá disponível aí. Tem 21 anos. Não, 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 não. Tô aqui. Ó. É, gente. Não me encontrei. Se depender do Instagram dele, ele não vai namorar, não. É isso, velho. O menino da bandana, ele já tava prevendo a moda já antes. Eu adoro da bandanas. Logo em seguida, eu tava andando lá pelo Campuri e o pessoal começava passando um... Meu nome é Kawan, outro... Meu nome é Kawan. E, gente, esse meme deu certo. Eu tenho que colocar o meu nome é Kawan mais uma vez aí no segundo. Então, chegou a oportunidade do segundo News. E deu nisso aí. E agora com vocês... Cabelo na agulha. Estou eu aqui. Estrelinha mal feita. Cara, eu também não sei fazer estrelinha. Me identifico, moça. ...meus seguranças e nós vamos descobrir hoje aqui no Campuri quem é que sabe cantar. Vamos lá. Agora eu vou atalhar. Toda criatura se derrame aos seus pés. O som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparado. É o grande eu sou. O teu nome é eterno. Todo gelo dobraram ao ouvir teu nome. Ó, eu não sei muito de música não, mas essa menina tem potencial, gente. Eu acho que ela tem sim. Acho que tá bom. Deus santo o nome. Agora eu vou atalhar. Hoje, sempre o adorarei com amor. O filho do homem me libertou verdadeiramente. A promessa não vai me arar. Mas na meia-noite o céu se frabre o horizonte... Se frabre? Eu gosto de ninguém se escuta. Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os sabores... Sabores... É não. Comida a gente tem que levar, né? Será que a gente vai lembrar do gosto de uma pizza no céu? Será que a gente vai lembrar de um sushizinho? Não sei. Vai que... Se a gente levar o sabor, tá bom. Que bonitinho. Então chegou o terceiro dia. Agora nós criamos o quadro Desbrava Crush. E foi um sucesso. Acompanhe agora o terceiro dia dos News do Camporino. Gente, vocês gostam muito dessas coisas de cantada, né? Tá doido. Um dos vídeos que mais a galera já visualizou aqui no... No Cabelo na Agulha foi o das Cantadas Gospel. Teve o de Cantares também. Vocês gostaram muito. E o Desbrava Crush é uma das coisas que vocês mais pedem pra gente. Tá doido. Estão à procura de varões e varoas. Estamos aqui no quadro Desbrava Crush. Estamos com duas lindas desbravadoras. Diga o seu nome. Gente, que linda mesmo. Oxi. Volta lá. Nossa. No quadro Desbrava Crush. Estamos com duas lindas desbravadoras. Diga o seu nome. Carol. Carol, quantos anos você tem? 16. Por acaso você está solteira? Tô. Se o amor da sua vida estiver assistindo esse vídeo agora, mande um recado pra ele. Você é o amor da minha vida. Se você está me assistindo, chama no Zap, bebê. Chama no Zap, bebê. Ela foi... Agora diga o seu nome. Ellen. Ellen, por acaso você está solteira? Tô. Ellen já colocou no nome dela no Instagram. Ela tá doidinha. Pra beijar. Ellen Kiss. Rui, né? Tá, desculpa. E o amor da sua vida estiver assistindo esse vídeo agora, manda um recado pra ele. Ô, meu filho, eu não desisto de mim não, porque eu não sou fácil. Estamos aqui com a Alana. De quantos anos, Alana? 16. É uma baby. Manda um recado pra ele. Close, close. Manda um recado pra ele. Me nota, porque eu já te notei. E aí, qual vai ser? Olá, estamos com duas desbravalinhas. Me nota que eu já te notei. Ih, isso daí tem cara de indireta. Lindas aqui agora. Qual é o seu nome? Andressa. E o seu nome é? Emily. Emily, você tem que olhar pra câmera, Emily. Muito bem. Pra ele. Emily, um olhão azul, barra verde, desse que você tá escondendo pra jogo, filha? Bora. Ele tá te assistindo. Aquele desbravador lindo que você viu andando, ele tá te vendo nesse exato momento. Uuuu. Já sabe até quem é. Gente, aqui, só meninas entenderão. Ei. Presta atenção, presta atenção. Ele tá te assistindo. Aquele desbravador lindo que você... Olha como ela se olha. Nesse olhar, elas passaram uma mensagem teleguiada, da mente, uma pra outra, falando o nome do menino. Elas não precisaram falar. Elas só... Olhando uma pra outra. Mulheres, a gente consegue conversar pelo olho. Isso fisicamente, anatomicamente, não faz sentido, mas a gente consegue. Esse vídeo aqui prova. Já sabe até quem é. Olá, olá. Olá, meu nome é Taua. Manda aí, recado pra ele. Oi, crush, minota. Come on, baby. Estamos aqui com a Rebeca. Olha só. Que menina bonita. Você tem a oportunidade de mandar um recado pra ele. Ele tá assistindo em algum lugar dessa arena. Quero que você mande um recado pra ele, que ele vai estar assistindo. Vem, aparece logo que eu tô te esperando. Ah, é muito bom. Estamos aqui com a Camila. Olha só. Literalmente mulherão, velho. Camila é mais alta que Paulo. E o Paulo é alto, gente. Eu fico bem pequenininha do lado dele. Se a minha vida estivesse vendo esse vídeo agora, nesse exato momento, eu quero que você olhe pra câmera e mande um recado pra ele, porque com certeza ele tá assistindo de algum lugar desse camporei. Não tem como, porque o amor da minha vida tá gelado. O Paulo é cagado hoje. Não vou fazer piada, não. Do nada o menino entra igual uma capivarinha. Por essa eu não esperava. Calma, você vira o Kaona? Sim, toda hora. Eu tô em busca do Kaona. Qual é o seu nome? Está certo. Qual é o seu nome? Fabiano. Qual é o seu nome? Lucas. Qual é o seu nome? Kaona. Não é possível. Será que ele tá brincando? Uma dica pra eu encontrar o Kaona. Você sabe o que é o Kaona? É, na cozinha. Com certeza. Eu tô no almoço. Boa. 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 Estamos aqui com o nosso amigo. Tiago. Tiago, mais conhecido como o lindo. Tiago, o brabo. Tiago, o amor da sua vida tá assistindo você nesse exato momento. Eu vou lançar pra ela uma mensagem bíblica pra ela. Mande a mensagem bíblica. Nesse mundo há muitas mulheres virtuosas, mas você supera todas elas. Aquele abraço, daqueles piques. Daqueles piques. Ele atirou pra todos os lados. Ele não falou, ah, estou à procura de você. Não. Quem quiser. Todos os amores! Como é o teu nome, parceiro? Italo. Italo, manda um recado agora pra tu desbrava cães que ela tá em algum lugar te assistindo. Fala a palavra do coração agora. Jesus te ama. Esse é crente de verdade, crente raiz. Jesus te ama. Como é o teu nome, parceiro? Tiago, o brabo. Meu nome é Daniel. Tu é a tua vida que ela tá assistindo agora. Infelizmente não tenho, mas se eu tivesse, eu falaria que eu te amo. Gente, estamos aqui num lugar com muito barulho, mas não somente os brothers aqui detectaram a presença possível do Cauã. E iremos entrar aqui no meio da muruga nas cozinhas, então nos acompanhe porque Cauã talvez esteja aqui. Vamos lá. Aquele lá, o clube, finalmente. Você viu, velho? Agora nós vamos encontrar... Tá. Gente, esse Cauã, ele teve dois segundos no vídeo, no primeiro campo de news ali. E o cara... O cara virou um meme eterno, gente. Impossível. Estão procurando ele. Véi, como assim? É esse clube aqui, o clube do Cauã? É! Cadê Cauã? Não foi ele. 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 Os meninos tudo... Quer ir? Quer ir? A gente vai ter que ir no banheiro. Isso. A gente vai ter que ir no banheiro, ver se encontra Cauã. Ele não pode andar mais só na rua. Cara, o menino ficou famoso, pô. Por isso que quando a gente for nos campurins, vocês verem o cabelo na agulha, não fogem. Você pode ser o próximo... E o nome é Cauã. Estamos aqui no quadro cantagem de gravador, não pode contato físico, não pode encostar no outro. O quadro é o seguinte, ele vai fazer a cantada, e aí se ela gostou... Maranata. Se não gostou, frente pra retaguarda. Não acredito. No seu pescoço. Você não é a minha classe de máster... Líder, máster da... Perdeu. Mas você é o meu objetivo. É, foi... E aí? Digita aqui nos comentários se ela vai... Se você já viu, não vale, né? Mas se você nunca viu esse vídeo... Digita aqui nos comentários se ela aceita ou se ela não aceita. Não, não. É. 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 Eu vou ser nerdunida, mas faz meu coração marcar passo. É. 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 A cara de decepção deles. Mas eu vou aparecer ao vivo no palco. E eu vou chamar por você, Cauã. Cocei na cabeça. Cauã? Cadê Cauã? Cadê Cauã? Cadê Cauã? Esperaste? Bem, logo em seguida eu apareci lá no palco. E aí eu comecei a gritar. Cauã, onde é que você está? Cauã, eu preciso lhe ver. Foi um momento muito legal, muito emocionante. Cauã chegou com um bocado de segurança ao redor dele. Minhas papas, mas eu quero ver ele. Cauã é você. Eu quero ver se é o cavalo mesmo. Eu quero ver se é o cavalo mesmo. Por favor, eu tenho que espontar. Por favor. Mil, não dá nem pra ver o coitado do Calam, pô. Ele tem muita gente em volta. É para Parase também, além de seguranças? Por favor, seguranças, por favor. Por favor. Por favor, preciso prescê-lo mesmo. É ele, Cauã! Eu perguntei pra Cauã. Cauã, o que é especial pra você? Claro, nem antes eu perguntei se ele tinha alguma coisa útil, uma coisa pra dizer. Ele falou, meu nome é Cauã. Mas aí, então, eu perguntei, se tem mais alguma coisa pra dizer. Ele falou que em Amar Você Desbravador, eu perguntei, por quê? Ele falou, porque nós somos vencedores. Sim, desbravador, você é um vencedor. Estamos lutando contra coisas nesse mundo. Mas ainda assim, nós queremos continuar nos caminhos de Cristo. E junto com ele, sim, junto com Jesus Cristo, nós somos vencedores. Foi uma bênção estar com vocês aí no décimo Campuri da Associação Bahia. Foi realmente incrível. Eu espero encontrar vocês por aí. Quem sabe no próximo Campuri, se a gente não se vê mais, o encontro tá marcado no céu, tá bom? Que o Senhor te abençoe e tchau. Ai, gente, que vídeo incrível. Essa é a parte mais legal, né? Da gente sempre ter um final em que anime você. Um final que faça com que você reflita ainda mais em Jesus Cristo. E é exatamente isso que a gente consegue ver nesse vídeo. Eu acho que é exatamente por causa disso que esse vídeo viralizou tanto. Que a galera gostou tanto do Cauã. porque ele demonstrava realmente que é Jesus. Então, consegui ver isso através desse vídeo. Muito obrigada a vocês todos que pediram pra que eu reagisse, né? A esse meme. Agora coloca aqui embaixo, ó, o nome do próximo vídeo que você quer que eu reaja. O próximo meme que a gente pode descobrir através dos vídeos um pouco mais antigos do Camelo na Agulha. Aqueles que eu não participei, senão eu já vou saber. Mas, muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Espero que as reações tenham sido muito legais. Que vocês tenham amado. Não deixe de deixar o seu like aqui. Deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreve nesse canal. Ativa o seu sininho. Pra você sempre ter as notificações de um canal que tá cada vez mais especial, tá bom? Um beijo. Um abraço. Um abraço. Falou. Um abraço.